Rubem Couto, o pinga-mor charmoso que é afinal um assassino cruel. Um rapaz alto bonito e inteligente, e muito esclarecido sobre os objetivos que o gostaria de ver cumpridos na vida. Mas na verdade, um monstro capaz de matar ao sentir-se rejeitado. A forma como António Rubem Couto é descrito por colegas no isque de choca agora com a verdade. Amigos e professores do homicida de 25 anos que já confessou ter matado Beatriz Lebre de 23, dizem sem choque. No mestrado de Psicologia Social e das organizações que assassino e vítima frequentavam, todos lhe reconheciam popularidade, sensibilidade e inteligência. O Rubem é muito calmo e empático e é talvez a pessoa mais inteligente do grupo, disseram. O homem que vivia em Corroes Conselho Seixal e ia de comboio todos os dias para a universidade, conseguiu enganar todos. Rubem foi dos primeiros a contatar a mãe de Beatriz quando foi dado o alerta para o desaparecimento. A postura demasiado colaborante de Rubem durante as buscas levantaram-se suspeitas. O homicida da estudante de Psicologia Beatriz Lebre de 23, que depois atirou o corpo ao Rio Tejo, está internado no Hospital de São José com ferimentos considerados graves em ambos os braços. Guardas prisionais da cadeia anexa à 7PJ em Lisboa, encontraram o jovem ferido pouco depois das 8 da manhã desta quinta-feira. Admitiu ter cortado os pulsos recorrendo a um instrumento ainda não aturado. Qual é a sua opinião sobre este caso? Qual é a sua opinião sobre este caso?